Boa noite, boa noite, estamos de volta com as nossas terças-feiras para falar de saúde, alimentação, emagrecimento, não alimentação, falar de jejum, o que a gente tem conversado ao longo dessas semanas. Eu vou falar muito hoje também sobre... Olá, seu Mário, tudo bem? Bem, Leninha, mami, já entrou, maminha, tudo bom? Minha mãe hoje se esmerou, me mandou fotos toda feliz do café da manhã dela, que ela fez um batido, que na verdade é o café da manhã, minha mãe já está fazendo jejum 18 horas já há alguns meses e tem sentido super bem, começou a fazer depois que eu convenci a ela de que as análises dela não estavam muito boas, que os hábitos alimentares dela não eram dos melhores e embora filho, que nunca mãe, não ouve o filho, assim como o filho não ouve a mãe, é recíproca uma relação minha com a minha mãe, até porque nós dois somos do mesmo signo e é um signo bem teimoso, aí a minha mãe começou agora a fazer os batidos verdes, que eu coloquei a foto no meu Insta hoje e depois ela tomou esse batido e a única refeição dela depois foi um prato de salada e fantástico, parabéns, mãe, orgulho total, papai também com certeza estaria orgulhoso, está orgulhoso onde ele estiver vendo você se alimentando, com certeza estaria feliz e eu também, hoje mais uma vez estou no meu hábito agora diário durante os dias da semana de fazer o Omads, one meal a day, uma refeição só por dia, tenho feito isso e já tenho passado a minha experiência de estar fazendo isso esse ano, todos os dias eu fiz, todos os dias da semana, fim de semana, é um dia livre que eu não tenho, eu posso fazer, eu posso não fazer, normalmente acordo mais tarde, acabo tomando um café da manhã, perto de meio dia, uma hora da tarde e faço um jejum, só que não faço esse jejum mais prolongado de quase 24 horas que eu tenho feito durante, ao longo de todo esse ano e é o tal negócio, gente, me sentindo super, hiper bem, hábito que provavelmente irei manter durante muito tempo, não sei quanto, mas provavelmente irei manter muito tempo, por quê? Porque é aquele tal negócio, uma das coisas que eu sentia muito, já falei isso, era aquela quebra da energia depois do almoço e isso não está acontecido, eu ando com energia até a hora de ir embora da clínica e no final, assim, por volta de umas 6 horas da tarde eu começo, começo a ter um pouquinho da sensação de fome mas é uma coisa assim muito passageira, talvez seja o meu segundo pico de grelina do dia porque o primeiro pico acontece mais ou menos perto de meio dia, mas é mais por aquele hábito que a gente tem de comer nos horários pré-determinados, alguém determinou que meio dia toda a população do mundo tem que parar o que está fazendo e comer, independente de cada fisiologia, né, cada hábito de vida cada rotina e etc e pronto, então, uma das frases que eu digo e repito agora é não coma quando você não tiver fome, ponto, ouça o seu corpo, entenda o seu corpo coisas que me deixam estarrecidas são, por exemplo, pessoas que comem coisas outro dia eu atendi uma paciente que falou, doutor, sempre que eu como carne de frango eu tenho dores nas articulações, toda vez que eu como carne de frango eu tenho dores nas articulações uma outra paciente também me falou, doutor, toda vez que eu como peixe, que eu compro no supermercado eu fico com dor de cabeça, a gente pode ter vários motivos pelos quais acontece isso hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente minha que é bióloga e ela fez uma tese de doutorado falando sobre a concentração de antibióticos nos peixes de cativeiro e eu tenho um paciente também que tem barcos e ele vai trazer muitos peixes de aquacultura e ele fala para mim, doutor, se um dia uma pessoa viesse comigo pegar os peixes daqui da aquacultura ninguém mais comeria peixe, as pessoas que vierem aqui não comeriam peixe porque o odor fétido que fica naqueles balneários cheios de peixe que recebem antibióticos e eles fazem na água, defecam e etc é uma nojeira do caramba e para aquela nojeira não se adoecer os peixes eles enchem aquilo de antibiótico, então essa minha paciente estava falando hoje uma tese hoje não, foi semana passada, falando uma tese de doutorado dela que é a concentração de antibióticos dos peixes de cativeiro, ou seja, na alimentação o ser humano está sempre colocando junto substâncias e que vão gerar algum malefício algumas pessoas são mais sensíveis do que outras aí uma regra geral que eu posso falar para qualquer pessoa é se você identificar um alimento que faça mal para você tire esse alimento da sua vida, seja ele qual for nenhum alimento é insubstituível graças a Deus a maioria dos alimentos que fazem mal, os alimentos tóxicos aqueles alimentos que a gente sabe que causam problemas são os alimentos que não fazem, mesmo esses que não fazem falta nenhuma os derivados lácteos, os derivados de glúten, os processados e etc a grande maioria das pessoas não tem intolerância aos alimentos mais saudáveis os verdes, as frutas e as sementes etc mas se você por acaso, eu por exemplo não posso comer castanha de caju eu como castanha de caju e eu não me sinto bem eu tenho um pouquinho de má digestão etc pronto, eu já fiz até um teste de intolerância alérgica há uns anos atrás e deu positivo para castanha de caju bateu direto com uma experiência que eu tinha e pronto, mas o resto dos nuts, que eu adoro eu como muito pistacho, como muito castanha eu adoro nozes quase diariamente etc e me sinto super bem com elas tem pessoas com nozes às vezes também não sentem bem etc porque é uma nuts muito rica principalmente em ômega 3 nos ácidos graxos poliinsaturados então não coma, mas entenda o seu corpo ouça o seu corpo, isto é fundamental é o mínimo que uma pessoa pode fazer é saber os alimentos que ela deve comer e saber o horário que ela tem que comer ninguém tem que estipular isso não existe ah, é hora de você tomar o pequeno almoço é hora de você almoçar porque disseram, porque está instituído porque é uma regra porque não coma por isso não coma porque você está ansioso coma porque você tem fome a grande maioria das pessoas elas não têm fome elas têm compulsão elas ficam pensando existem estudos mostrando que as pessoas passam 30% do dia pensando 30% dos pensamentos durante o dia são o que elas vão comer o que vão comer antes o que vão comer depois qual é a comida não sei o que ou seja, limpa isso da sua cabeça para de pensar tanto em comida a natureza desenvolveu o alimento para nos dar energia para nos dar nutrição etc mas ele não pode dominar a gente ninguém pode ser dominado pelo hábito alimentar o que acontece hoje quando a gente fala em jejum que ele tem várias funções reparadoras no nosso corpo o jejum ele promove uma série de mecanismos de reparação que eu estou cansado de falar aqui o tempo todo a não alimentação faz o nosso corpo se reparar o nosso corpo em vez de estar preocupado com o conserto das nossas células etc sempre que você come ele está preocupado em consertar o alimento que você traz porque normalmente esse alimento pode causar problema está a causar problema a grande maioria da população assim como o peixe o ser humano morre pela boca e aí o alimento tem que ser consertado vai lá o seu sistema imunológico intestinal para tentar corrigir aquele alimento no epitélio intestinal que está muito permeável e o alimento vai entrar muito grande ou seja, você dá um trabalho muito grande para o seu sistema digestivo e isso é uma quebra de energia por isso aquelas pessoas falam que estão sempre cansadas aquelas pessoas que falam que estão sempre com sono uma das coisas é porque elas estão comendo muito estão comendo muito errado estão comendo muitos alimentos e isso está gastando a parte da nossa energia que é desviada para o sistema digestivo então uma das formas de você recuperar essa energia é parar de comer tanto vamos ter o jejum é uma das melhores técnicas que eu entenda para promover o nosso autocontrole o nosso autoconhecimento o autocontrole e uma técnica de promoção de resiliência isso tem vários estudos mostrando que as pessoas que fazem jejum elas têm mais resiliência a outros tipos de estresse porque lembra o jejum ele entra naquela lista de adaptações horméticas Nietzsche o que não nos mata nos fortalece o jejum é um estímulo que a gente dá para o nosso corpo um estresse controlado que a gente dá para o nosso corpo porque ninguém está falando aqui de inanição quando as pessoas colocam no mesmo saco jejum inanição fome morte sofrimento é porque elas não têm noção semântica do que a gente está falando quando a gente diz jejum as pessoas que praticam jejum sabem que isso não tem menor lógica não tem menor sofrimento muito pelo contrário é o que eu estou falando eu tenho feito uma alimentação por dia é a técnica OMAD que já é uma técnica um pouquinho mais avançada para quem nunca faz jejum as pessoas que comem o tempo todo tem que começar aos poucos no condicionamento mas eu já tenho feito minha mãe já está fazendo 18 horas em breve ela vai estar fazendo uma refeição por dia e vai acabar dizendo como ela quando tirou o pequeno almoço que ela estava habituada há anos a comer ela fala mas eu não consigo de manhã mas de manhã eu tenho muita fome não tem nada tem o hábito é o hábito ninguém pode ter se você tem muita fome de manhã é porque você está fazendo uma alimentação errada o seu jantar deve ter sido errado porque você já fica com aquele ímpeto de comer na manhã e o seu corpo está metabolicamente desregulado porque de manhã o nosso corpo produz cortisol o cortisol é o hormônio da virgília o hormônio da virgília não o hormônio da virgília tá bem a gente tem o hormônio do sono que é a melatonina é o maestro do sono e o maestro da virgília é o cortisol sempre que você tiver o seu cortisol num ciclo circadiano que é o ciclo cerca de um dia circadiano então o ciclo de circadiano é aquele ciclo de vigília e sono e porque a gente pela manhã a gente desperta para um novo dia e a Ana Paula aqui me mandando Paulinha aparecendo hoje Silvaninha obrigado mais uma vez por ter ajudado aquela live com o Dr. Maurício que não conseguiu ser feita Good Green Stuff fantástico e pode ser usado de manhã o Good Green Stuff tem uma baixa quantidade calórica muito pequena mas aí para terminar o raciocínio o cortisol ele é liberado de manhã para nos despertar é o que nos tira da cama é o que nos dá energia e quanto mais a gente conseguir manter esse pico do cortisol é é fisiológico né ao longo do dia é o que eu tenho tentado fazer não atrapalhando esse meu ciclo né porque a gente faz uma quebra do cortisol a partir do momento que você faz a primeira refeição então sempre que você come você começa a fazer uma disrupção metabólica a partir da comida né você começa a fazer quebras né dos ciclos que o seu corpo olha uma coisa que as pessoas tem que entender o maior modulador do nosso ciclo circadiano ouve o que eu estou a dizer o maior modulador do nosso ciclo circadiano esse ciclo que eu falo de vigília e sono de cortisol e melatonina é a luz a luz ela foi feita né ela foi desenvolvida e foi adaptada ao nosso corpo de forma que estimula no nosso corpo no nosso olho receptores melanodopsina rodopsina receptores que vão lá no nosso núcleo supra que é asmático avisam que é noite ou que é dia e a gente tem a percepção de sono e de vigília de estar acordado de que começou o dia etc etc a luz é o maior sinalizador do nosso ciclo circadiano o segundo maior sinalizador do nosso ciclo circadiano é a comida então a comida ela é muito importante para você sinalizar para o seu corpo os hormônios devem ser liberados então uma pessoa que acorda de manhã e já cai dentro de uma travessa de cereais aquele alimento altamente prejudicial para a saúde rico em carboidrato refinado farinhas refinadas carboidratos simples e etc aquele alimento que é inflamatório que é um alimento altamente insulinogênico que a indústria inventou junto com aquela ideia do pequeno almoço é a melhor refeição do dia para deixar as pessoas eu não tenho a menor dúvida alimento desenvolvido para deixar as pessoas viciadas em comida porque ele faz picos de insulina faz quedas de cortisol logo a seguir o fato de você estar com a insulina muito alta e com o cortisol muito baixo que é um hormônio glicogênico o seu corpo vai logo pedir açúcar de novo então é aquela pessoa que tomou um pequeno almoço às 8 horas da manhã uma travessa de cereais com leite e às 10 da manhã ela vai ter que comer uma barrinha de cereais ou uma peça de fruta porque já está morrendo de fome e aí quando eu falo que eu acordei e só vou jantar às 8 da noite a pessoa fala virou maluco mas meu Deus do céu aquele negócio estudar trabalhar muito deu cabo dele não é não porque eu tenho energia eu não preciso de barrinha de cereais para me dar energia porque meu corpo ele produz energia de uma forma muito mais otimizada se eu não ficar interferindo o tempo todo ele agora é verdade que assim por exemplo 5 ou 6 horas da tarde eu tomei um copo do Good Green Stuff que é aquele suco verde que é um alimento com alta densidade nutricional no momento que meu corpo estava ávido por nutrientes já que eu fiquei muito tempo estava muito tempo em jejum e não desequilibra os hormônios ali não tem um desequilíbrio hormonal até porque tem muito um cup do Good Green tem 35 calorias então você tem você tem muito um aporte muito grande nutricional com baixa densidade calórica e isso daí não quebra jejum ele começa o processo de interrupção do jejum e pronto você fica com a energia o dia inteiro deu para entender mais ou menos a gente tem que ter cuidado com o ciclo circadiano na interferência da luz porque o ser humano antigamente nem se ele quisesse ele poderia comer até altas horas como a gente faz hoje porque começava a escurecer o que você fazia era ir dormir então a gente tem esse nosso ciclo equilibrado assim a gente tem que ao máximo respeitar como a gente foi evoluindo e hoje a gente não respeita nada porque chega 11 horas da noite é a hora que você quer jantar quer comer coisa errada e vendo computador com aquela luz azul e branca no seu olho aí seu corpo não tem noção do que é dia o que é noite e depois você quer dormir que nem um anjinho e no dia seguinte acordar cheio de energia não vai acontecer você não está respeitando o seu corpo porque você quer que o seu corpo respeite você não vai acontecer então entendeu respeite o seu ciclo circadiano respeite a nossa fisiologia básica lembre que o cortisol é um hormônio fantástico para nos dar energia é um hormônio que nos acorda ele é um hormônio glicogênico por isso que ele chama-se glicocorticoide glicocorticoide glico de glicose corticoide é porque ele é produzido no córtex da suprarenal e ele é um derivado de colesterol então ele é um glicocorticoide um hormônio fantástico para a nossa saúde hoje as pessoas elas têm medo de corticoide falam medo desse hormônio por quê? porque existe corticoide sintético que é usado para muitos tratamentos muitas vezes é usado de forma errada com doses altíssimas em que você tem muito mais efeitos colaterais do que benefícios porque a gente pode usar muito bem a hidrocortisona base que é o hormônio bi-idêntico corticoide bi-idêntico que a gente usa para dar energia para uma pessoa que esteja com esse ciclo desregulado e em algumas doses você não tem efeitos colaterais mas em doses terapêuticas para tratamento de doenças reumáticas você tem muitos efeitos colaterais e as pessoas associam logo que o hormônio é um 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 então você tem que ter esse ciclo equilibrado ter sua glândula otimizada também você dá os nutrientes para sua suprarenal funcionar muito bem e aí um dos maiores uma das substâncias mais importantes inclusive muito em voga hoje por causa de de do sistema imunológico é a vitamina C a vitamina C é fundamental para otimizar a nossa a nossa glândula suprarenal por isso que um hábito que eu falo né a medicina neovédica também fala e eu acho que tem que ser um hábito diário de todo mundo é tomar um limão todos os dias o limão ele tem alta concentração do ácido ascópico a vitamina C além de outras milhares de substâncias né que a gente fala limonenos ácido cítrico ácido málico é pectina e bioflavonoide que é a vitamina P é então o limão é uma dádiva da natureza como a medicina neovédica fala é o sol materializado na forma de uma fruta baixíssima concentração de frutose que é o veneno da fruta alta concentração de muitos fitoquímicos é óleos essenciais que são fantásticos para a saúde e a vitamina C natural na sua forma complexa né que a gente chama de complexo C a vitamina C natureza está sempre junta com a vitamina P que são os bioflavonoides então existe um sinergismo de ação entre as duas e até porque a vitamina C é muito antioxidante mas à medida que ela doa o seu eletro né para como efeito antirradical livre ela fica oxidada então você precisa ter uma substância que vai ajudar né como se fosse a oficina mecânica que vai tratar da vitamina C depois que ela se doa e aí os bioflavonoides tem essa função então ou você compra uma vitamina C com rose hips né que é muito nos Estados Unidos a vitamina C com bioflavonoides ou você toma um limão por dia ou até dois e isso é uma receita de saúde é fantástico eu faço todos os dias da minha vida agora no inverno aqui em Portugal os limoeiros estão cheios de limão e eu assalto lá a árvore do meu tio que tem limão orgânico etc mas quem não tem essa possibilidade compre limão em loja de produtos orgânicos ou mesmo em loja de produtos normais porque até isso o limão é uma das poucas frutas que quase que não precisa de agrotóxicos de pesticidas etc porque dá muito pouca praga etc então é fantástico dá de natureza mesmo nasce agora na época do ano que a gente mais precisa porque a natureza é muito solidária com a gente e é isso gente aí é excelente para glândula adrenal é isso que eu estava falando para você ter a noção animais um dos poucos animais que não produzem vitamina C são os humanos os humanos os primatas a maioria dos animais do planeta eles produzem vitamina C é uma enzina chamada gironolactonoxidase que o ser humano não tem então o que acontece os estudos mostram que quando por exemplo você tem um bezerro no pasto e aí chega uma raposa no momento que o bezerro vê a raposa quando ele libera aquela taxa absurda de cortisol no sangue dele adrenalina e logo a seguir o cortisol para ele fugir ele está sob estresse então ele faz uma grande sobrecarga da glândula suprarenal porque tanto a adrenalina e a noradrenalina eles são produzidos na medula da suprarenal e o cortisol é produzido no córtex da suprarenal então essa glândula produz todos os hormônios do estresse um tem estímulo nervoso pelo sistema nervoso simpático e o córtex pelo eixo da hipófise adrenal é hormonal então a glândula suprarenal é uma glândula muito interessante porque ela tem um braço simpático um braço nervoso do sistema nervoso e um braço do sistema endócrino é uma glândula fantástica a medula produz a adrenalina e a noradrenalina e o córtex produz o cortisol também a aldosterona e o DHEA mas aqui a gente está falando em relação ao estresse quando você faz esse estímulo em outro animal da natureza eles liberam junto com o pico dos hormônios de estresse você faz um pico de vitamina C ou seja a natureza automaticamente quando você libera os hormônios de estresse ela aumenta a vitamina C no seu corpo qual é a conclusão que a gente tira disso? sempre que você tiver situações mais estresse você tem que ter níveis ótimos de vitamina C no seu corpo então você tem que ter a vitamina C base tomada sempre com regularidade como eu falei a partir da alimentação do limão sei lá do good green e o que você for que tem alimentos com vitamina C os alimentos natureza os verdes todos tem vitamina C agora se você passa a vida comendo carnes eu não sou vegetariano eu não sou apologista de veganismo mas aquele comedor de carne que está sempre comendo carne com batata não sei o que ele fica com uma deficiência de vitamina C que nos dias de hoje não vão gerar o escorbuto que é aquela deficiência que dava em marinheiros que as pessoas começavam a sangrar da gingiva e aí morriam até por deficiência de vitamina C é o estado mais avançado hoje ninguém morre de escorbuto mas as pessoas morrem por doenças causadas pelas deficiências vitamínicas no corpo e a vitamina C é uma delas por isso tem até o nome ácido ascórbico ascórbico que previne o escorbuto não escorbuto ascórbico então previne o escorbuto e por que faz isso? porque a vitamina C tem um efeito muito grande na fortalecimento do nosso colágeno do corpo então ela é excelente também para para a estética para a nossa pele para o nosso osso então você vê a quantidade de benefícios que tem essa vitamina essa vitamina que é hidrossolúvel junto com as vitaminas do grupo B a vitamina C ela é hidrossolúvel então a gente não armazena lá no corpo e a gente tem que estar sempre que repondo os estoques e eu sou apologista não sou apologista de ficar tomando suplemento comprimidinho o tempo todo você tira ela da alimentação tira ela das frutas de vez em quando em algumas situações que você passa por muito estresse você pode tirar de um suplemento tendo cuidado sempre com o suplemento que você usa e lembrar é uma vitamina hidrossolúvel diferente da vitamina D da vitamina A da vitamina E as hidrossolúveis são as vitaminas C e as reais vitaminas se você falar em vitamina teoricamente quando você fala em vitamina por definição a gente só está falando da vitamina do grupo B porque vitamina é uma amina vital o termo é amina vital porque tem um radical de nitrogênio num grupo amina e é vital para a sobrevivência e desse grupo das vitaminas que a gente chama tudo de vitamina só as vitaminas do grupo B que tem as aminas então a amina vital vitamina é mesmo a vitamina do grupo B essas são fundamentais para a nossa saúde B1-teamina B3-niacina todas são tem a sua importância fantástica a gente tira tudo da alimentação também tá bem agora a vitamina C a vitamina D por exemplo não é uma vitamina a gente chama de vitamina mas é um hormônio é um hormônio esteroide é um hormônio feito a partir do colesterol assim como o cortisol então a gente chama de vitamina erradamente mas a vitamina D é um hormônio fundamental para a nossa imunidade esse a gente produz diferente da vitamina C a vitamina D a gente produz hoje não produz tanto porque vivemos em caixinhas aqui em Portugal em dias de inverno quando é verão as pessoas se topem de protetor solar acham que o sol é um vilão e fogem do sol e eu acho isso errado eu tenho até que ter cuidado quando eu falo sobre isso porque eu tenho colegas que colocam processos contra mim porque eu falo que as pessoas devem pegar sol mas na verdade eu não falo para as pessoas abusarem de sol eu acho que as pessoas tem que pegar sol de uma forma moderada e saudável porque eu tenho certeza absoluta que isto é positivo para a sua saúde agora as pessoas que ficam o ano inteiro trancadas em caixinha aí chega em agosto aqui em Portugal e elas pegam um escaldão por dia um escaldão é uma insolação no Brasil ficam roxas é uma agressão é um corpo que não está habituado à exposição solar porque ficou desprotegido durante muito tempo e aí depois você quer pegar um mês de sol você quer concentrar toda a sua vitamina C é a mesma analogia que você pegar um frasco de remédio e tomar o frasco inteiro de uma vez você ouviu falar que aquele remédio faz bem para você não é o veneno está na dose se você tomar um comprimido todos os dias vai fazer bem se você tomar o frasco inteiro daquilo que te faz bem um por dia te faz mal então a vitamina D do sol é a mesma coisa até porque o nosso corpo depois de um determinado momento ele para de produzir a vitamina D e aí depois ele começa a produzir enzimas para diminuir a agressão do sol na sua pele ou seja ele tem um benefício curto durante um curto intervalo de tempo então você tem que pegar o sol num pequeno intervalo de tempo numa grande superfície corporal na melhor hora do dia que é a hora que você tem maior exposição solar que também é a hora que as pessoas mais falam mal que é mais ou menos o meio do dia entre meio dia duas da tarde você tem esse momento que você tem que fazer uma curta exposição com uma longa com uma grande superfície corporal para você ter otimizado na sua pele a transformação da sete de hidroxicolesterol em vitamina D 1,25 de hidroxicolicalciferol que é a vitamina D ativa para isso você também tem que ter um corpo funcionando bem rim e fígado é todo um o que substitui a vitamina D Claudinha pegar sol se você está querendo ver o que substitui a vitamina D de suplemento é só pegar sol não conte com a alimentação até porque os alimentos hoje eles têm muito baixa concentração de vitamina D você vê a carne que você come a grande maioria do gado ele não pega sol também e a vaca também produz a vitamina D do sol o leite que você não deve tomar hoje o ovo da galinha que também quase não está em cativeiro e dá uma concentração muito baixa de vitamina D assim como a coenzima Q10 você não deve buscar esses alimentos que o nosso corpo produz da alimentação você tem que otimizar o seu corpo otimiza a produção pelo seu corpo tendo o organismo equilibrado e fazendo uma exposição solar moderada agora realmente pessoas que têm baixa exposição solar pessoas que têm problemas de pele que aí sim pessoas são muito claras que aí nasceram em países nórdicos aí vão morar no Brasil as pessoas têm que ter muito cuidado com a latitude que vivem porque é uma exposição solar muito mais forte tem que ter cuidado em alguns casos pode suplementar com vitamina D comprar uma de boa qualidade eu uso muito uma marca chamada Health Origins que é uma marca fantástica eu vejo pelos níveis que eu acompanho meus pacientes com exames e tudo e os níveis da Health Origins chegam a excelentes mas aqui em Portugal também tem a vitamina D em gotas na Farmato chamada Bigantol e a NAL também tem uma vitamina D de boa qualidade agora tem umas no mercado que são completas suplementos é uma coisa muito complexa porque não é terra de ninguém então você compra um suplemento só porque ele é barato que estava ali na gôndola do supermercado eu normalmente não recomendo suplementos do supermercado porque estão cheios de excipientes fazem muito mal para a saúde e princípio ativo que é bom não tem nada eles só são baratos mas aí é infinitamente melhor você não colocar do que colocar no corpo uma coisa que vai te fazer mal é igual o princípio da alimentação eu não tenho a menor dúvida que uma pessoa que não tem o que comer ela fica sem comer porque o corpo vai saber se virar e ela não vai dar trabalho para ele agora aquela pessoa que fala eu comi um croissant com um copo de leite porque eu fui lá naquela pastelaria e não tinha nada para comer pastelaria aqui em Portugal como se fosse padaria no Brasil e realmente pastelaria que eu veja não tem nada para comer eu durante anos trabalhando no hospital de Aveiro consegui depois de muito tempo orientar as nutricionistas do hospital que informaram o bar que realmente não tinha nada para comer e aí depois eles começaram a instituir frutas e saladas etc e eu não sei se até hoje porque já não trabalho mais lá mas durante muitos anos eu ficava orgulhoso de ter lá alimentos que se podiam comer que eu vejo na grande maioria dessas superfícies comerciais você só vê farináceos com açúcar total para cobrir o vício da população de comer farináceos com açúcar alimentos que só te fazem mal é porque só fazem mal não tem um benefício porque você está colocando dentro do seu corpo o alimento que só vai fazer mal para você porque o seu cérebro você come por compulsão é aquilo que eu falei você não tem fome então as pessoas não falam que você vai de jejum vai ficar com fome foi a última paciente eu comecei a live porque eu ia falar sobre isso a última paciente de hoje quando eu falei para ela opa já estou terminando as consultas daqui a pouco eu vou jantar que é minha única refeição hoje eu hoje só vou fazer eu só vou jantar aí a paciente arregalou o olho doutor você não comeu nada hoje eu falei não não comei nada tomei um café assim que eu saí de casa é um café só porque eu gosto de tomar um café de manhã e não está com fome eu falei assim não estou com fome mas como é que você não tem fome doutor como é que é possível uma pessoa não ter fome então isso chama-se você ter um corpo equilibrado do ponto de vista metabólico do ponto de vista hormonal e do ponto de vista mental psicológico porque como eu falei o jejum você tem que ter um pouquinho de autocontrole parar de ficar o tempo todo pensando em comida tem tanta coisa para fazer tanta coisa para pensar que realmente o fato de eu conseguir ter esse espaço isso me dá um ganho absurdo eu consigo dormir até mais tarde mas se não tomar pequeno almoço eu sempre fiz mas agora o horário do almoço está me dando tempo de fazer muitas outras coisas eu hoje na hora do almoço fiz um artigo uma reunião online na hora do almoço passei receitas que eu precisava passar ganho o que eu tive em vez de ir por acaso os restaurantes aqui em Portugal estão fechados mas eu poderia ter ido a um restaurante ter lá feito a comida e ter perdido pelo menos uma hora gastei dinheiro no caso o motivo não é financeiro porque eu economizo isso que eu gasto nas refeições e eu gasto em quando o que eu compro eu compro de muita qualidade porque as pessoas falam assim ah você só compra orgânico se calhar porque você tem condição primeiro que não é mais caro eu compro muito ali no São Paulo que é um senhor que mora que tem a loja ali atrás da clínica e eu já comparei os preços ele não tem preços muito mais caros compro também numa mercearia biológica que tem aqui em Aveiro talvez o preço seja um pouquinho mais caro do seu mercado mas nada demais e eu não fazendo uma refeição por dia fazendo uma segunda refeição muito mais saudável eu continuo se fizer a média eu nunca fiz essa conta certinho mas se fizer a média eu gasto menos porque eu estou comendo menos e o jejum é mais isso então me faz ganhar tempo me faz ganhar saúde me faz economizar dinheiro me faz bem me dá mais energia ou seja para de comer por ansiedade uma outra pergunta que me fazem muito e é aqueles mitos da sociedade que eu já falei em outra live mas só para complementar é aquela coisa assim meu doutor eu sempre ouvi dizer tudo que as pessoas sempre ouviram dizer você é contra mas não é porque isso aí é dogma lançado na sociedade óbvio que sempre tem um interesse por trás um fundo financeiro comercial etc porque isso é o que a gente fala se você for ver o tempo todo que eu falo são coisas que não dão lucro para ninguém e aí eu sempre ouvi dizer que o pequeno almoço é a melhor refeição do dia é a mais importante refeição do dia que a gente come como um rei e almoça como um príncipe sei lá o que bom esse hábito ele foi instituído já li um pouquinho sobre a história disso na época da revolução industrial porque as pessoas iam entrar nas linhas de montagem das fábricas então elas tinham que se alimentar bem para ficar o dia inteiro porque não sabia depois quando é que elas iam comer então foi um hábito implantado por uma necessidade daquele momento e naquela época não se comia os processados os processados entraram no mercado um pouquinho logo depois como um complemento para isso porque aí que aconteceu as pessoas tinham entrar no mercado de trabalho e elas tinham que ir logo para o trabalho então também não podiam fazer o pequeno almoço como aqui muitos anos atrás era em Portugal para as pessoas que iam para a terra então fazia-se como se fosse um almoço mesmo antes para comer e aí depois ficava muito tempo na lavoura etc num trabalho árduo e fazer uma alimentação saudável também da terra a coisa desvirtuou de forma completa porque hoje você faz aqueles processados que não matam sua fome muitas vezes você não tem essas rotinas de horários mas instituíram que você tem que comer assim que você acorda mesmo se você não tiver fome e a grande maioria dos pacientes que eu pergunto não tem fome porque de uma forma fisiológica como eu falei de manhã é quando você faz o pico de cortisol que é o hormônio que mais te dá saciedade você começa a ter aquela fome que dá no final da tarde você sabe quando você começar a sentir aquela compulsão por comer doce no final da tarde é porque o seu cortisol está baixando porque ele é um hormônio glicogênico e você está precisando de glicose e aí você começa a ter aquela compulsão de comer açúcar no final da tarde e se sente mais cansado o grande responsável por isso é esse cortisol se você não consegue levar o seu cortisol em níveis ótimos até o final do seu dia é porque sua glândula está se cansando ou então porque você está dando muito trabalho para ela toda vez você está quebrando a produção dela por algum motivo por maus hábitos alimentares por maus hábitos de vida e etc então pense nisso e coloque os seus hormônios a favor de você coloque eles para ajudar você a ter energia porque é isso que vai te dar energia não vá no seu médico pedir eu quero tomar cápsulas de magnésio que eu ouvi falar que o magnésio me dá energia pelo amor de Deus o magnésio realmente participa de vias de energia participa do ciclo de Krebs mas se você tiver a sua mitocôndria estragada se você tiver a sua mitocôndria poucas e fracas você não adianta ser daquilo de magnésio que o magnésio não vai fazer nada porque a engrenagem ali não está funcionando bem mas voltando para falar da coisa do pequeno almoço então o que aconteceu? existiu essa necessidade na época da revolução industrial e ficou-se o paradigma e hoje as pessoas comem as coisas erradas na verdade se você parar para pensar e falar assim a primeira refeição é a refeição mais importante do dia eu concordo com isso só que ninguém que os Estados Unidos sabe o breakfast o breakfast é quebrar o fast você quebrar o jejum que você faz ao longo do dia só que o breakfast não precisa ser tomado às oito da manhã ninguém disse isso que você tem a primeira refeição do dia como a mais importante eu concordo só que essa refeição pode ser usada às seis da tarde pode ser comida às quatro da tarde aí depende da sua vida do seu horário da sua fisiologia da sua fome eu por exemplo chego às seis da tarde que eu começo a sentir um pouquinho de fome normalmente eu quero essa fome combatida e depois eu vou jantar mas se você tem um pouquinho mais cedo você coma agora não é porque é meio dia e porque a população mundial estipulou que você tem que comer aquela hora que você vai ter que seguir aquilo como se fosse um burrinho atrás do burrinho da frente porque isso daí interfere com a sua energia então não é o certo a primeira refeição do dia é mais importante mas não precisa comer ela na hora que você acorda come ela depois come ela quando te dá jeito quando te dá fome quando é importante para você comer deu para entender? isso é muito importante numa fase inicial de adaptação para você conseguir levar isso e ir adaptando o seu corpo aí eu sugiro você tomar água bastante tomar alguns chás eles ajudam muito no jejum tomar um café ou mais de um se você não é muito estressado como eu que não posso tomar muito café eu tomo um café de manhã e ponto e não tenho mais necessidade nenhuma de nenhum café para me dar energia você vê aqui são quase 11 horas em Portugal trabalhei o dia inteiro e energia tranquilo quando eu chegar na hora de dormir dou uma meditada uma relaxada mental e eu durmo e eu durmo muito bem e pronto amanhã eu acordo com energia e meu ciclo circadiano foi respeitado talvez não tanto porque eu devia estar mais cedo fazendo essa live e etc mas pronto são condições da vida que a gente acaba também não sendo perfeito eu devia ter aqui as luzes em casa umas luzes mais avermelhadas porque são luzes que tem muito estímulo térmico e pouco estímulo químico para os nossos olhos então os receptores dos olhos que vão captar a luz eles tem muito mais sensibilidade a luz branca e a luz azul que são luzes no espectro da longitude de onda muito mais próxima do violeta que são aquelas luzes que tem muito mais efeito químico por isso que o ultravioleta do sol ele tem um efeito químico e quando você vai mais para as luzes perto do vermelho é a longitude de onda que tem mais o efeito térmico e menos o efeito químico que é ali o infravermelho o vermelho o laranja então você por isso que antigamente eu não sou dessa época mas o fotógrafo ele revelava a fotografia numa sala com uma luz vermelha porque o vermelho ele não tinha efeito químico para destruir o negativo por isso que a gente em casa a partir de umas 9 10 horas da noite deve colocar luzes vermelhas obrigado aí quem falou do MES porque fazer não tonifica a barriga nunca falei que fazer abdominal não tonifica a barriga fazer abdominal vai tonificar o seu músculo abdominal sim não faz você perder a gordura abdominal isso não porque o músculo ele está lá embaixo antes tem uma camada de 3 quilômetros de camada de posa e aí às vezes a gente vê as pessoas fazendo abdominal e achando que vão perder a barriga com isso não é aquela gordura armazenada ela precisa ser mobilizada dali a partir de um processo endócrino metabólico enzimático você tem que ter participação dos seus operáriozinhos que são aquelas enzimas lipolíticas enzimas que vão lá e destroem a gordura no processo chamado lipólise para você utilizar como fonte de energia e isso abdominal não estimula eu sei que você tem que modular as enzimas é o que eu falo aquela analogia que eu falo muito para você entender o que é a sua gordura armazenada você vê uma lareira agora no inverno em Portugal tem uma lareira aqui em casa e aí você tem o fogo para você utilizar a lareira você pega a lenha e coloca no fogo você tem duas lenhas em casa você tem uma lenha que fica na sala e você tem a lenha que está lá na garagem a lenha que fica na sala é como se fosse o seu glicogênio o depósito de gordura que é mais rapidamente utilizável o depósito de energia no caso e a lenha que está lá na garagem é como se fosse a gordura é mais difícil você ir lá porque está frio porque a garagem está lá fora etc então você sempre vai otimizar a utilização da lenha agora você imagina que todos os dias chega a sua esposa que fez a pergunta foi um homem todos os dias chega a sua esposa em casa e ela traz um saco de lenha todos os dias você vai lá na sua lareira que por acaso o foguinho da lareira está bem fraco aquele foguinho muito fraco que quase não queima lenha em outras palavras sua tireoide não está funcionando bem os seus hormônios esteroides estão desregulados etc então a sua chama lá dentro da mitocôndria para queimar a fornalha de energia do nosso corpo não está muito bem principalmente o hormônio mais relacionado com isso é o hormônio tireoideano livre é o T3 tá bem a triodotironina é um hormônio tireoideano convertido a partir da produção da tireoide no hormônio ativo que faz lá acender essa sendália dentro das nossas células para queimar energia então você imagina você está lá colocando a lenha o seu fogo está fraquinho mas você ainda vai queimando a lenha mas todos os dias a sua esposa vai lá e traz lenha nova nunca você vai lá pegar lenha na garagem porque tem todo dia lenha do lado da lareira então você coloca ali nem dá para colocar muita lenha como eu falei que o seu fogo está fraco e você nunca vai na garagem pô para que você vai pegar a sala já está cheia de lenha e a sua esposa continua trazendo todos os dias pronto agora vamos voltar para o ser humano o que o ser humano tem que fazer primeiro acender a lareira botar mais fogo naquela lareira melhorar tudo que pode otimizar na sua saúde o tireoide modular o cortisol porque esses hormônios vão interferir no fogo na chama além disso você não pode toda hora trazer lenha para dentro da sala porque senão você nunca vai utilizar a lenha da garagem e o que é isso? intervalos de jejum quando você faz intervalos em que você não come é como se a sua esposa não estivesse trazendo a lenha para a sua casa Humberto eu acho que me perguntou e aí o que acontece acabou a lenha da sala você vai ter que buscar a lenha na garagem então o intervalo de jejum faz com que o seu corpo utilize os estoques imediatos de energia dentre os quais o glicogênio e ele começa a utilizar outras vias você muda a fonte aí você pede para o seu filho ir na garagem pegar a outra lenha esta via chama-se beta-oxidação em que você vai utilizar a sua gordura e o seu filho pode ser uma enzima chamada lipase hormônio sensível tem outras enzimas mas uma das principais chama-se lipase hormônio sensível que é uma enzima que vai lá e pega a lenha na garagem estou fazendo essa analogia porque a gente está no inverno aqui em Portugal e hoje eu estava falando até de lenha aqui com a Suzana mas aí imagino mais uma coisa quando o João vai lá acabou a lenha na sala porque por acaso você já estava com pouca lenha na sala e aí você pediu para o seu filho pegar é o Humberto que falou aí você chegou lá na garagem só que tinha um porteiro chegou o porteiro e falou assim daqui ninguém tira as lenhas daqui ninguém vai tirar a lenha porque eu não quero que ninguém tire lenha dessa garagem hoje esse porteiro chama-se insulina a insulina é o porteiro que não deixa o Joãozinho pegar a lenha tá bem então existe esse porteiro ele embarrera na produção na liberação da sua lenha que no caso do corpo ele não deixa a sua gordura ser retirada da barriga do estoque lá de energia então você tem que baixar a energia tem que baixar a insulina quem é que também ajuda muito nesse processo que vai fazer a sua insulina baixar e aí não só mas um dos principais o jejum porque o jejum vai fazer a sua insulina já que você não está comendo você não está sinalizando para o seu corpo que está chegando comida a sua insulina vai baixando e aí você tem o cenário perfeito sua sala sem lenha o seu fogo aceso o Joãozinho preparado para ir pegar a lenha na garagem e o porteiro indo embora e aí você meu filho tenha lá a sua energia disponível de lenha que tem até o teto de lenha na garagem você pode usar essa lenha toda toda a família vai ficar quentinha o fogo vai ficar sempre aceso e está todo mundo feliz mas deu para entender que você tem algumas vias que você tem que trabalhar então se alterações da tireoide alterações da insulina alterações do cortisol todos esses hormônios vão interferir com esse processo que eu acabei de fazer uma analogia na casa do Humberto com a esposa e com o Joãozinho mas é exatamente isso fazer abdominal nesse 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 MNE aí não vai te dar benefício nenhum porque o abdominal não vai ativar a sua tireoide o abdominal não vai fazer o porteiro sair da frente da garagem o abdominal não vai fazer esvaziar a sua sala por isso que eu falei na analogia que eu fiz não sei se foi um vídeo que colocou a Suzana fazendo pode fazer mil abdominais que você não vai perder essa gordura armazenada se você tiver o porteiro na frente da garagem se você tiver o seu fogo apagado se você não tiver o Joãozinho ali trabalhando e se sua esposa continuar trazendo comida para dentro da sua casa por isso que a gente fala não adianta lembra sempre da lenha não adianta você trazer comida sempre para dentro do seu corpo e querer que ele utilize a gordura armazenada porque ele não vai fazer isso o corpo vai utilizar a primeira energia que recebe que é o açúcar que está no sangue e que normalmente está em níveis absurdos porque normalmente as pessoas comem hoje comem um refrigerante que tem 35 gramas de açúcar e o seu corpo ele consegue armazenar 5 gramas de açúcar no sangue a partir daí ele tem que pedir ajuda para a insulina para todo mundo para tirar o açúcar dali porque o açúcar no sangue como a gente sabe que acontece tristemente no diabético que já é um estado avançado em que você não consegue controlar a sua glicemia e aí o açúcar no sangue já faz com que você tenha lesões relacionadas com diabetes amputa um pé perde um olho perde um rim e etc doenças pouco graves para a gente ver qual a importância de controlar o metabolismo glicítico em uma pessoa e eu pego todos os dias todos os santos dias as pessoas com o metabolismo glicítico completamente desequilibrado então a gente tem que a partir e aí quando você consegue convencer isso e essa explicação que eu estou dando aqui muitas vezes eu dou várias vezes por dia fazendo analogias ou mesmo falando um pouquinho mais tecnicamente mas é para a pessoa entender que isto é totalmente reversível hoje já está mais que estabelecido se o seu médico ainda diz para você que o seu diabetes ele com certeza ele é uma doença crônica progressiva é porque ele não vê a casuística de milhões de estudos que tem aí dezenas de milhares de estudos mostrando e eu tenho na minha experiência pessoal embora eu não seja uma referência um estudo científico mas eu leio estudo científico mas eu tenho pacientes que tinham diagnóstico de diabetes e hoje não tomam remédio e hoje vivem sem tomar nada com a saúde só que mudaram os hábitos porque hoje o que a medicina faz a medicina hoje trata a alimentação a medicina usa medicamentos para tratar a alimentação de uma forma grande ampla não é toda graças a Deus a medicina tem uma área que é fundamental a área da traumatologia a área da medicina de urgência essa área da medicina é fantástica salvador de vidas como a gente vê hoje na atual conjuntura quanto médico não estou falando quanto a medicina de forma geral mas o tratamento de doenças crônicas pela medicina convencional é epífio porque usa medicamentos para tratar sintomas isso infelizmente é a verdade que existe muito por influência da indústria farmacêutica porque esses hábitos que a gente fala toda essa conjuntura da casa do Humberto ela é de graça porque basicamente a pessoa tem que mudar os hábitos deixa eu só ver que horas são gente porque eu vou falando e caraca já são 45 eu não ouvi nenhuma pergunta tinha perguntas aí? não alguém fez perguntas? tem? tem tensão baixa pode fazer jejum? tensão baixa pode quem tem tensão baixa tem que ver o motivo pelo qual essa pessoa essa foi uma pergunta que a Suzana fez eu não sei quem é que perguntou a hipotensão muitas vezes na grande maioria das vezes ela está relacionada com uma disfunção da glândula suprarenal essa glândula que eu falei do cortisol falei muito aqui do cortisol e a glândula suprarenal ela numa das zonas dela chamada zona glomerulosa do córtex da suprarenal falar um pouquinho aqui de anatomia a gente tem três zonas é uma zona fasciculata uma zona reticulata e uma zona glomerulosa a zona glomerulosa é onde produz a aldosterona a aldosterona é um hormônio mineralocorticoide ela regula muito o nosso metabolismo hidroeletrolítico e nas pessoas que tem uma disfunção adrenal às vezes por um excesso de estresse alguma alteração fadiga adrenal etc tem uma desregulação da aldosterona então essa capacidade que a aldosterona tem de regular o seu mecanismo hidroeletrolítico está alterada então você tem que olhar para a sua glândula ela provavelmente dessa pessoa que perguntou é o ponto fraco dela ela tem que otimizar a glândula suprarenal de todas as formas para que você module a aldosterona uma coisa que é muito interessante é a melhora da pressão arterial da hipertensão arterial que é a maioria no caso aqui eu estava falando da hipotensão mas a hipertensão arterial que a grande maioria da população hoje é muito prevalente e as pessoas tem muito mais hipertensão do que hipotensão e a hipertensão arterial acontece por um aumento da aldosterona o excesso de aldosterona que é um hormônio que faz muita retenção de sódio e água no nosso corpo faz com que as pessoas tenham pressão alta porque você retém sódio e água dentro do seu vaso esse aumento da retenção de sódio e água faz com que você aumente a pressão dentro daquele circuito é um mecanismo hidráulico e aí você tem a pressão arterial alta mais água e mais sódio ali dentro sódio por um processo de osmose segura a água e fica com a hipertensão arterial e aí uma das melhores tratamentos para quem tem pressão arterial alta é vamos ver se alguém adivinha o jejum mais uma vez o jejum por quê? porque o jejum ele baixa a sua insulina e um dos hormônios que mais aumentam quando você aumenta a insulina é a aldosterona a aldosterona ela tem uma sincronia com a insulina aumentou a insulina você aumenta a aldosterona no seu corpo aumentou a aldosterona você aumenta a sua pressão por isso que hiperglicemia e pressão arterial alta são dois pilares da síndrome metabólica aquela síndrome X eles andam de mãos dadas então se você diminui a sua insulina e as técnicas lembra que eu falei o porteiro da garagem se você diminui a insulina a partir de técnicas que a mais fácil que eu vejo é o jejum quando você faz o jejum é óbvio você não está comendo você não está sinalizando a produção de insulina você vai baixando a insulina para as pessoas que têm resistência insulínica já tem aquele grau muito avançado lembrar isso é um processo hoje você vai fazer um jejum de 16 horas você já quer a sua insulina mais baixa e sua pressão arterial tratada isso não existe é um processo de reversão desses sintomas do seu corpo dessas alterações então quando você baixa a insulina você baixa a aldosterona junto e você baixa sua pressão arterial pessoas com pressão alta que tomam medicamentos é que tem que ter cuidado porque fazendo jejum elas podem começar a notar que já não precisam mais do medicamento tem que conversar com o médico isso deve ter um acompanhamento médico para não sair tirando remédio sem saber mas podem notar se fizer jejum e tomar o medicamento e atenção controlar é óbvio que você não vai parar o jejum porque a sua pressão está baixando demais você para o medicamento porque ele só está ali para baixar a sua pressão a grande maioria dos antipertensivos eles são prescritos porque o médico foi lá mediu a pressão arterial a pressão arterial está alta e ele vai baixar a pressão arterial num processo de causa e efeito ele está baixando a pressão arterial porque a pressão arterial alta durante muito tempo é um fator de risco para o seu vaso mas se você conseguiu melhorar esse fator de risco a partir de técnicas de vida de hábitos de vida e aí o sol também participa nisso porque a vitamina D ela também tem um efeito vasodilatador e aí a alimentação participa nisso quando você come muitos verdes os verdes são ricos em magnésio da clorofila e o magnésio ele é vasodilatador então tem vários processos pelos quais a alimentação pode baixar a sua pressão arterial e aí você não precisa de remédio e aí você tira o remédio você não para de fazer jejum porque é capaz do médico falar um médico que seja muito bitolato da indústria farmacêutica ele falar assim opa a sua pressão baixou demais eu falei que o jejum ia fazer mal para você pois é isso existe por incrível que pareça às vezes o paradigma é a formatação do ser humano é tão grande para algumas coisas que eu vejo coisas infelizmente que são inacreditáveis e às vezes ditas por colegas que infelizmente é triste porque como qualquer profissão no mundo existem profissionais de excelência e eu tenho centenas de colegas médicos que me orgulham em dizer que eu faço medicina e também tem um grupo de colegas que infelizmente eu não sei gostam muito da indústria farmacêutica e tem uma parceria muito grande e tratam tudo resolvem tudo com remédio é o que eu falei tratam até alimentação com medicamentos então é muito mais capaz de dar um remédio para baixar a glicemia do que dar orientações dietéticas para o paciente ter os níveis de açúcar no sangue normais o que é totalmente possível a epidemia de obesidade que eu vou falar muito na maratona do MES que vai começar agora do dia 1 ao dia 4 de fevereiro eu espero todos vocês lá essa epidemia da obesidade que está a acontecer a gente está vivendo ela ainda que ela não parou ainda continua o gráfico ainda é ascendente só Deus sabe quando é que ele vai parar ela começou junto com essa mudança completa de hábitos de vida que o ser humano começou a sofrer nos últimos 50 anos e aí o antídoto é a gente olhar para trás e ver o porquê que o japonês o chinês da década de 80 lá vocês não tinham obesidade embora eles comessem muitos alimentos ricos em carboidratos para tirar esse absurdo de que é o carboidrato que faz você engordar não tem nada a ver com isso é o seu corpo desregulado e o carboidrato errado porque eu falei não existe alimento ruim não existe carboidrato ruim existe carboidrato processado existe alimento processado isso sim o seu corpo ele interpreta de uma forma errada por quê? porque ele não está acostumado o seu corpo ele está acostumado a comida e não a produto alimentício e as pessoas passam a vida comendo produto alimentício porque acham que tem que comer de 3 em 3 horas porque acham que se não a gente volta ao início da live que eu comecei a falar sobre isso numa live que eu ia responder perguntas e acabei falando o tempo todo peço desculpa gente esse meu jeito emotivo de ser eu tinha uma pergunta aqui inclusive o jejum não prejudica o funcionamento do estômago o jejum ele vai otimizar os seus hormônios e vai fazer com que todo o seu trato gastrointestinal ele tenha maior capacidade de reparação uma das melhores estratégias que você tem quando uma pessoa tem uma gastroenterite por exemplo uma gastroenterite se você notar elas duram mais ou menos 3 dias porque é o tempo que o nosso epitélio gastrointestinal ele se regenera as células do enterócito por exemplo as células do intestino são as células que se regeneram mais rápido do nosso corpo elas tem uma regeneração de mais ou menos 3 a 4 dias enquanto as células da pele por exemplo ela dura 4 semanas 4 a 6 semanas o turnover celular que a gente chama que é a nossa capacidade de destruição e reparação celular quando você tem uma gastroenterite você melhora normalmente em 3 dias se você o que a gente fala faça uma dieta leve agora tome uma sopa come um arroz cozido come não sei o que faça uma alimentação leve ou seja dê o mínimo possível de estresse para o seu corpo a partir de não dar alimentação sem dar comida porque deixa ele se regenerar é aquela coisa da fábrica que funciona 24 horas por dia e você quer dar um dia uma faxina geral na fábrica você fecha a fábrica e vai lá limpar e consertar as máquinas o nosso corpo ele faz isso então quando você imagina o jejum você imagina que o jejum é o momento que o seu corpo ele tem uma possibilidade de reparação gastrointestinal tá bem quando você faz a liberação de grelina e é importante para você entender é por causa da fisiologia a grelina é o hormônio da fome é o hormônio que é liberado pelas células X do estômago quando a gente está algum tempo sem comer você faz um estímulo esse estímulo vem em onda aquilo que eu falei outro dia foi domingo eu acho que se você sentiu uma fomezinha meio dia e você por acaso não comeu ficou em jejum fez outras coisas quando chegar 3, 4 horas da tarde você tem a mesma fome se você não tivesse ou não comido a fome vai ser a mesma a fome não vai aumentando a fome vem em onda ela sobe e cai então você às 4 horas da tarde se comendo ou não você vai ter a mesma fome pode fazer esse teste que você vai ver deixa passar o estímulo quanto mais você está adaptado no seu corpo e quanto mais tempo você faz jejum por exemplo se você faz jejum de 48 horas a primeira a primeiro pico da grelina é maior o segundo pico já vou terminar a live o segundo pico já é menor o terceiro pico é menor ainda o que eu quero dizer com isso os picos de grelina vão diminuindo por isso que uma pessoa que faz jejum de 3 dias ela fala ela pode depois de 3 dias ter outros sintomas pode ter um pouquinho de dor de cabeça pode ter um pouquinho de cansaço depende aí de cada pessoa do metabolismo de cada uma uma coisa que ela não tenha fome ela vai dizer a você eu não tenho fome porque os picos da grelina eles vão entrando num platô e eles vão diminuindo e aí vai diminuindo o que acontece aí o seu corpo ele começa a entender que não está chegando comida e eu vou ter que me virar então ele começa a fazer aquele processo chamado cetogênese ele começa a produzir os corpos cetônicos etc no momento que ele já começa a utilizar os corpos cetônicos e está bem nisso aí ele está tranquilo porque ele já entrou em outra fonte na fonte lipídica e aí os picos de grelina já não são tão tão grandes não tem tanta amplitude e aí é uma assimilação que as pessoas têm que entender a grelina quando ela estimula a fome ela também estimula no estômago a liberação de ácido porque o corpo está mandando uma ordem vamos comer e já vai preparando o terreno para chegar a comida porque às vezes a comida não chega mas à medida que o pico de grelina vai diminuindo esse estímulo da sensação de fome também vai diminuindo então se você por acaso perguntou isso porque você teve um pouquinho de acidez um momento que você começou a fazer jejum insista nisso como eu fiz a analogia da aula de violão que quando você começa a entrar num curso de violão você não quer sair tocando música na primeira aula então vai fazendo que aos poucos o seu corpo vai se adaptando aos poucos você vai aprendendo o violão e aí no futuro você tira uma música linda no futuro o seu corpo agradece o equilíbrio hormonal a que ele se adaptou bom, era isso gente era pergunta e resposta acho que eu respondi algumas coisas não respondi todas mas já são 11 horas da noite vamos respeitar nosso ciclo circadiano para quem não assistiu a live veja o que eu falei sobre o ciclo da vigília e do sono é muito importante de respeitar eu aqui já não estou fazendo isso vou dormir perto de 11h30 meia-noite mas pronto ficou dado o recado ficou feita a live gente, beijão obrigado por tudo não esqueçam da maratona do dia 1 a dia 4 de fevereiro se inscrevam o link está na minha bio e beijão gente até uma próxima tchau obrigado